Hoje vou mostrar pra vocês três compras, uma na americanos.com, outra no Submarino e outra no site do Magazine Luiza. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, vgdb.com.br, pra você fazer todas as suas pesquisas sobre videogames e seus jogos. E vamos lá, começando com a compra feita na americanas.com. Peguei dois jogos lá com eles, o primeiro deles é o joguinho de golfe básico do básico, eu já tinha ele, aliás, já tenho ele no Playstation 4, que é Rory McIlroy PGA Tour, é quem substituiu o Tiger Woods aí, né? O Tiger Woods teve uns problemas aí, que queimaram um pouco o filme dele, aí substituíram ele por esse Rory McIlroy. E o outro é um gamezinho bem especial, uma coletânea na verdade, Ultimate VR Collection, bora conhecer um pouco mais sobre essa coletânea aqui. Lançado em dezembro de 2017 para o Playstation VR, Ultimate VR Collection reúne 5 jogos da PSN, nunca lançados em mídia física, para uso com o óculos de realidade virtual do Playstation 4. E tem jogo para todos os gostos. Tem o Dexed, que é um jogo de tiros sobre trilhos, desenvolvido pela Ninja Theory. Fated The Silent Oath, que é um adventure 3D com visão em terceira pessoa, desenvolvido pela Frima Studio. Corix, que é um game de estratégia em tempo real, desenvolvido pela Stellar VR. Unearthing Mars, jogo de ação e aventura 3D da Winking Entertainment. E Bandit 6, Combined Arms, outro jogo de tiros sobre trilhos, desenvolvido pela Climax Studios. Essa coletânea é especial por duas razões. A primeira eu já mencionei, trata-se do primeiro lançamento desses jogos em mídia física. A segunda é que ela só foi lançada no Reino Unido. Por sorte, algumas lojas varejistas online aqui do Brasil trouxeram algumas cópias do jogo, como esta adquiridas lá no site da Americanas. E vamos lá para os jogos que eu peguei lá no Submarino. Começando com 3 jogos de Xbox One. São dois joguinhos de futebol, o PS 2017, o FIFA 2017 e Song of the Deep, um jogo da Insomniac Games. Todos esses jogos aqui estavam saindo por R$20,00, então não tinha como não pegar, né? E também dois joguinhos de PlayStation 4. Começando com outro joguinho de futebol, FIFA 2018. E o outro é esse aqui, Fallout 76. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse flopão aqui da Bethesda. Lançado em novembro de 2018 para PlayStation 4, Xbox One e PC como uma grande aposta da Bethesda, Fallout 76, sem dúvida alguma, é um jogo ambicioso. Afinal de contas, foi a tentativa da Soft House de trazer toda a rica experiência da série Fallout para um mundo de jogos 100% online, onde todos os personagens humanos seriam controlados por jogadores em tempo real, num mapa cerca de 4 vezes o tamanho de Fallout 4. Mas como muitos temiam, o jogo teve um lançamento turbulento, cheio de problemas de conexão e bugs, além do fato de as missões e história do jogo sofrerem um duro golpe para se acomodar na estrutura multiplayer. Se não bastasse isso, ainda houve problema nas entregas das edições especiais do game, que prometiam uma bolsa militar de lona, mas enviaram sacolas de nylon no lugar. Em meio a tudo isso, a Bethesda vem tentando correr atrás do prejuízo, lançando uma atualização atrás da outra na tentativa de recuperar a confiança dos jogadores no nome Fallout. O jogo ainda está longe de ser a experiência prometida pela empresa, mas ainda assim pode ser uma experiência interessante para os fãs da série. Vamos lá, agora com os 5 jogos que eu peguei lá no Magalu. Começando por Dissidia Final Fantasy. Joguinho de luta de Final Fantasy, um gênero diferente para a franquia. E estava de graça lá no Magalu, na faixa de R$20. Outro jogo é esse aqui, The Elder Scrolls Online Moral Wind. Na verdade, esse daqui eu tinha pego na BGS, só que eu esqueci de mostrar no vídeo de aquisições que eu fiz da BGS lá no ano passado. Então estou mostrando para vocês só hoje, olha só que beleza, né? E junto com ele também foi essa versão aqui do Elder Scrolls Online Moral Wind do Xbox One. Os dois eu tinha pego lá na BGS, lá dentro da loja do Magazine Luiza que estava na feira. E teve mais dois jogos de Xbox One aí, comprados no site mesmo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre deles, que são jogos especiais. Começando com esse daqui, State of Decay 2. Lançado em maio de 2018 para Xbox One e PC, desenvolvido pela Undead Labs e publicado pela Microsoft Game Studios, State of Decay 2 é a continuação da franquia de sobrevivência pós-apocalipse zumbi de ação e aventura 3D em mundo aberto, com visão em terceira pessoa. Comprei esse game por R$50 no Magazine Luiza e a compra foi motivada, além do preço, por eu ter gostado muito do primeiro jogo da série, que joguei até o fim em 2019, no Xbox One. Para quem é fã de Walking Dead, como eu, este talvez seja o jogo mais Walking Dead que existe, mesmo não sendo da franquia Walking Dead. Basicamente, o objetivo é sobreviver ao apocalipse zumbi, e a jogabilidade é muito focada em algo que muitas vezes é esquecido em jogos do gênero, a busca por materiais e mantimentos. Esse segundo jogo teve reviews medianos da crítica, muito provavelmente em razão do excesso de bugs que o jogo apresentou no lançamento. Com as atualizações, os bugs devem ter sido resolvidos e os problemas minimizados, o que torna State of Decay 2 uma ótima pedida para fãs de zumbis e jogos de sobrevivência. E para fechar, a gente vai falar aí sobre Sea of Thieves. Confere. Lançado no primeiro trimestre de 2018 para Xbox One e PC, Sea of Thieves é um jogo cuja proposta é proporcionar ao jogador a vida de um pirata dos mares, onde há total liberdade para você fazer o que quiser, seja explorar os mistérios das muitas ilhas do game, procurar um tesouro perdido, travar batalhas em alto mar ou duelos de espada. Quem escolhe a aventura é você. Mas o que torna Sea of Thieves especial é o fato do jogo ser completamente multiplayer. Então, ao navegar pelos mares, você irá se deparar com outras embarcações, também controladas por jogadores reais. E tais encontros são sempre imprevisíveis. Você pode tentar uma aproximação pacífica ou abrir os canhões contra outros navios. E às vezes é necessário unir forças com desconhecidos totais, para derrotar criaturas das profundezas, como o Megalodon e o temível Kraken. E é isso. Essas foram as aquisições que eu trouxe para mostrar para vocês hoje aqui no Aquisições VGDB. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe o deslike, não tem crise não. E a gente se vê no próximo vídeo, deixando sempre o convite para você visitar a gente lá no vgdb.com.br, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. Beleza? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.